Olá, eu sou a doutora Amabel e eu vou compartilhar com você hoje os dez principais livros sobre arquétipos, mitos e símbolos para iniciantes. Conhecer arquétipos e símbolos é um dos conhecimentos mais importantes para uma vida fluida, uma vida leve, uma vida livre. Em absolutamente todos os aspectos da sua vida, os arquétipos e os símbolos e os mitos estão envolvidos na formação da sua personalidade, na sua visão de mundo, na cultura, na arte, nos relacionamentos, no trabalho, no marketing e na persuasão. Então, arquétipos e símbolos não são temas difíceis, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender e explicar o que são, porque existem dois fatores, a meu ver, que influenciam nisso. O primeiro deles é porque isso não se explica na escola, não se explica em casa, na mídia, justamente porque esse conhecimento dá poder ao ser humano. E o que mais se faz hoje em dia é tentar restringir a nossa capacidade de pensar com boas viseiras. É isso que tentam colocar em nós, viseiras. E por isso, o ser humano perdeu a sua conexão com o significado, com o sagrado, com o transcendente da vida. E o efeito disso é desastroso. No nosso canal no YouTube, o canal Artétipos, nós temos 131 mil inscritos, 123 vídeos publicados com quase 5 milhões de visualizações. E nós também temos um curso, que é o Poder dos Arquétipos, onde nós explicamos tudo sobre arquétipos, mitos e símbolos. Tudo bem mastigadinho, para que o maior número de pessoas possível possa entender a importância desse assunto. E para que essa pessoa possa expandir os seus horizontes em todas as áreas da vida. Então, no canal e no curso, nós mastigamos isso para que as pessoas não tenham dificuldade. Se você está chegando agora nesse canal, pela primeira vez, e se inscreva no canal e assista aos vídeos anteriores na ordem de postagem. Nós temos playlist também para você acompanhar. Assim você pode mergulhar nesse assunto que é fascinante e extremamente relevante para a sua vida. E se você já nos acompanha e quer se aprofundar nos estudos, para que cada vez mais os arquétipos, os mitos e os símbolos estejam presentes na sua vida, eu vou indicar, nesse vídeo, os 10 melhores livros para você iniciar a sua pesquisa. Olha, existem muitos livros excelentes sobre esse assunto, sobre arquétipos, mitos e símbolos, mas eu tive que fazer esse trabalho difícil de escolher os 10 mais básicos. Então, para iniciantes, esses são os 10 livros mais interessantes, mais apetitosos. Depois eu vou gravar um novo vídeo para quem está em um nível mais avançado e indicar aí mais 10 livros. Mas vamos começar as nossas indicações de hoje? Os top 10 são O primeiro livro que eu indico é Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, do professor Hélio Couto. Por que eu estou indicando em primeiro lugar esse livro? Porque foi o primeiro livro que eu li há 12 anos e que me abriu as portas para o estudo dos arquétipos. Nesse livro, o professor Hélio faz uma abordagem geral sobre os arquétipos, sobre os símbolos e como nós podemos aplicá-los nas artes, os filmes, os livros, como é que nós podemos alavancar o sucesso em diferentes atividades profissionais e também como ele é utilizado no marketing para fazer com que a gente fique estimulado a comprar os produtos. Ele popularizou o assunto de arquétipos no Brasil, essa que é a verdade. Que antes esse assunto era tratado apenas no meio acadêmico. Talvez pela objetividade e didática, esse é o livro nacional mais utilizado como referência bibliográfica para produtores de conteúdo na internet atualmente quando o assunto é arquétipos. Pode conferir lá. Sempre tem a referência do livro do professor Hélio. Então, vale a pena você começar por esse livro e depois você vai se aprofundando. Ele tem uma extensa bibliografia, mas ele é um pontapé inicial para você conhecer esse mundo dos arquétipos. O segundo livro que eu indico é O Homem e Seus Símbolos, que foi concebido e organizado por Carl Gustav Jung. Esse é o livro mais fácil de ler do psiquiatra suíço Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, pela sua linguagem mais popular e também pelas belas imagens desse livro. Interessante é que esse livro foi escrito quando ele tinha 83 anos e ele terminou o capítulo que ele escreveu nesse livro dez dias antes da sua morte. E esse livro nasceu de um sonho que ele teve, que orientava o professor Jung a passar esse conhecimento para os leigos. Nesse livro, Jung frisa que o ser humano só se realiza por meio do conhecimento e da aceitação do seu inconsciente. E esse conhecimento pode ser adquirido através dos sonhos e dos simbolismos relacionados com os sonhos, assim como ele sonhou e escreveu esse livro. Muito interessante de ler. O terceiro livro que eu indico é A Busca do Símbolo, de Eduard Whitman. Esse livro tem fácil leitura. Ele explica os conceitos básicos da psicologia analítica de Carl Jung, como arquétipos, mitos, tipos psicológicos. E ele fala também de alguns dos principais arquétipos da psique, segundo Jung, que são ego, persona, sombra, self, anima e ânimos. O livro aborda a procura do ser humano pela experiência simbólica. Uma busca que tem urgência e muita importância nos dias atuais. O quarto livro que eu indico é O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Esse livro é fruto de uma série de conversas, de entrevistas, que foram mantidas entre o autor Joseph Campbell e o jornalista Bill Moyers, numa combinação incrível de sabedoria e bom humor. Eles falam sobre casamento, os nascimentos, a trajetória do herói, o sacrifício ritualístico e até os personagens heróicos do filme Guerra nas Estrelas. Todos esses temas e outros são abordados nessa obra, que fala sobre mitos, arquétipos e a necessidade de nós recuperarmos a mitologia na sociedade moderna, porque a nossa sociedade perdeu o mito e uma sociedade que está sem mito, ela decai. Ele fala sobre a jornada interior da alma e esse livro, você pode ver o conteúdo dele num documentário com o mesmo nome, O Poder do Mito, na internet, que deu origem a esse livro. Então vale a pena, ou você lê o livro ou você vê o documentário. O quinto livro que eu indico é As Deusas e a Mulher e o sexto é Os Deuses e o Homem, de Jim Shinoda Bolen. São dois livros da mesma autora que combinam mitologia e psicologia. Usando como referência as deusas e os deuses gregos do Olimpo, Esse livro nos ajuda a entender os diferentes tipos psicológicos de mulheres e de homens. Nos ajuda também a compreender a nossa vida interior, o nosso comportamento e a nossa ação no mundo. São dois livros excelentes e imperdíveis. O sexto livro é Psicologia Arquetípica, de James Hillman. Esse é um pequeno livro de 100 páginas de James Hillman que abre as portas para o que nós chamamos de Psicologia Arquetípica. O que é a Psicologia Arquetípica? Ela é uma possibilidade diferente de pensar a psicologia junguiana. Hillman, ele vai além da psicologia médica, terapêutica, e ele fala da alma das coisas, pois para ele os arquétipos pertencem a toda cultura, a todas as formas de atividade humana, e não somente aos terapeutas, para serem utilizados para entender a psique humana e tratar. Então é um livro excelente para começar a entender a psicologia arquetípica. O sétimo livro se chama Desenvolvimento da Personalidade. Esse livro do médico psicoterapeuta e autor brasileiro Carlos Baiton, que foi fundador da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e criador da psicologia simbólica, trata do desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa consciência, a partir do símbolo e da função simbólica das coisas. Ele descreve nesse livro quatro ciclos arquetípicos do desenvolvimento da nossa personalidade. O matriarcal, o patriarcal, o da alteridade e o cósmico. Vale a pena conhecer o trabalho do professor Carlos Baiton e podemos começar por aí. O oitavo livro é o Despertar do Herói Interior, de Carol Pearson. Esse livro, que é um pouco mais conhecido, ele aborda a jornada do herói que está disponível para cada um de nós e, ao longo da nossa vida, reconhecendo e ativando 12 arquétipos. Arquétipos para ela como guias interiores. Para quê? Para autoconhecimento, para entender melhor as pessoas, as organizações e o próprio mundo. Os 12 arquétipos que ela aborda nesse livro são o inocente, o órfão, o guerreiro, o caridoso, o explorador, o destruidor, o amante, o criador, o governante, o mago, o sábio e o bobo. Então, é um livro muito interessante, tem um teste no final, que você pode fazer. Então, é uma tipologia muito interessante. É um livro também utilizado bastante como referência de produção de conteúdo. O nono livro é Arquétipos, quem é você? de Caroline Mies. Nesse livro, a autora escreve sobre 10 arquétipos básicos que têm se desenvolvido na sociedade de hoje. A cuidadora, a artista ou criativa, a fashionista, a intelectual, a rebelde, a rainha executiva, a advogada, a visionária, a atleta e a cuidadora espiritual. Interessante, né? Esse livro descreve as virtudes e as dificuldades de cada um desses 10 arquétipos e como nós podemos nos envolver totalmente com eles para sermos mulheres mais felizes e autênticas. E o décimo livro é O Livro dos Símbolos, de Kathleen Martin Taschen. Esse livro de mais de 800 páginas é maravilhoso. Ele é um compêndio de reflexões sobre as imagens arquetípicas. Ele é um verdadeiro guia que é essencial para nós entendermos como é que funciona o simbolismo das coisas. Ele trabalha com as imagens simbólicas e ele pode ser utilizado por terapeutas, por artistas, historiadores da arte, designers e todas as pessoas que gostam de explorar a vida interior. Ele é uma joia pela riqueza das ilustrações e pelos textos concisos. Bem, são esses os livros selecionados para você iniciar a sua viagem ao mundo dos arquétipos, mitos e símbolos. Conta para mim aí nos comentários se você já leu algum desses livros que eu citei hoje e o que você achou dele. Ou pode comentar comigo também qual deles você pretende ler. Ah, e se você deseja fazer o seu mapa arquetípico para saber qual arquétipo influencia mais a sua vida e como explorar essa influência da melhor maneira possível, basta você clicar no link que está abaixo na descrição desse vídeo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Fica com o meu abraço de sempre e até mais. e até mais. Obrigado.